Fala aí galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, dá uma olhada aqui hoje como é que tá a garagem nossa Olha que brutalidade, véi Dá uma olhada nesses pneus Olha isso, véi Puta merda Os caras quando eles mexem, eles chutam o pau da barraca mesmo Ficou bonito, hein? Acho que deu uns 10, 12 centímetros de calço Pneuzão 315 Só que falta alinhar, tá vendo? Tá desalinhado ainda A caminhonete não tá pronta, na verdade Eu só tô dando um spoiler Mas depois eu vou fazer um vídeo só dela, beleza? Hoje é um vlog pra vocês aí Tem que subir o para-choque também Mas tá aí Eu fiz os estribos pra ele E agora acabou ficando um pouco alto o estribo Porque ele subiu a caminhonete Então a gente vai baixar um pouco mais o estribo E eu vou filmando pra vocês Essa caminhonete ela já apareceu no canal também Vocês vão lembrar aí Foi ela que eu fiz o vídeo do... Colocando os cabelites sem furar o teto, lembra? Aí tá a RAM aqui E aqui uma silverada do Douglas É um parcelão nosso aí também Com pneu 295 Muito linda também Olha o cara do campeão Dá um oi pra câmera aí Olá, tudo bom? Olha o dono da arte aí Esses caras é foda Eles não tem Eles não sabem brincar Os caras é ignorante Depois vai ter o vídeo dela no canal Vocês acompanham aí Que depois a gente vai gravar o vídeo dela mesmo A hora que ela estiver pronta Tudo alinhado Aí vocês vai ver O que é? Fala de novo Pra que eu fui vender minha caminhonete? Você lembra da caminhonete dele, né? Topada de som, autona, tudo Mas o cara é febre, né? Nunca tá bom Já vendeu a bicha já Aí, ó Escape 4 polegadas Fica demais, hein? Olha os calços aí, galera Depois eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês Certinho A diferença entre erguer suspensão E erguer cabine Que no caso é o suspension lift No caso a suspensão E o body lift no caso de cabine, tá? Eu vou fazer um vídeo explicando depois Ambos têm seus prós e contras Um dá mais trabalho E é mais fácil por uma parte O outro é ao contrário Depois eu vou fazer explicando E aqui não é ruim, né? Põe o dono da caminhonete pra trabalhar Não é nós que trabalha, não E é por isso que Eu tô pensando Sério, gente, me muda Tenho uma casa querendo me abrigar Vou dar uma dica de onde eu vou morar Sou gritando S-O-M-A Gente, as amigas me querem O de onde tem mulher N de não saio mais A de amor que elas fazem Gente, as amigas me querem O de onde tem mulher N de não saio mais A de amor que elas fazem Eu amo o que elas fazem A minha mulher tá reclamando demais Pega no meu pé Mas os serviços da cama não param Seja essa amiga me quer O de onde tem mulher N de não saio mais A de amor que elas fazem Seja essa amiga me quer O de onde tem mulher N de não saio mais A de amor que elas fazem Eu amo o que Joga e estaca que ela vem Tem que vem pro flux Quem deu as cartas é o papai Deixa passar que eu peço Galera, o Kaê acabou de me ligar O Kaê é um amigão meu que tava em 2012 Aí ele levou a cabanete dele pra erguer lá em Rolândia Na verdade ela já era erguida, tinha Kid Fox Ele levou pra mexer lá, lá no Sun E eu vou fazer o de tudo agora Vou até correr aqui com o meu serviço Pra ver se eu consigo ir lá com ele Se eu conseguir eu vou gravar pra vocês Mas daí vai sair no próximo vídeo, beleza? Então vai acompanhando o canal aí Nos próximos vídeos teremos novidades pra vocês, beleza? Você está sendo brava Todo mundo querendo ir embora, tomar uma Eu só sou mais um também Eita buraqueira brava Tem que abastecer o bode daqui a pouco Deixar entrar na reserva vai doer, hein? Vai doer no bolso Rebola, 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 vem Esse dinheiro que eu sou seu bebê Rebola, 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 vem E nesse ano que eu toco de trás Seis horas da manhã eu não vou pensar em descansar Porque no outro dia Vamos pra onde? Vamos pra outro lugar Cachaça, cachaça, cachaça Vamo, pique de bombeira Vamo, aproveita Cachaça, cachaça, cachaça Chega lá do Santa Feira No outro dia Bora, bora, cachaça, cachaça, cachaça Vamo, pique de bombeira Vamo, aproveita E mó função, mó tabela Desculpa aí Eu me situo às vezes Meio bar, inseguro Que nem um vira-lata Sem fé no futuro Vem alguém lá Quem é que vê? Construita na balada Tenta ver, quer saber de mim Não vê de nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te deixa e te abraça Te rouba e te mata Desacreditar, nem pensar Só naquela Se uma busca ameaçar Me encatar, piso nela O bico deu mó goela Ó, bico e bandidão Vão em casa na missão Me trombar na coa Ninguém Tocou a tamparinha prim Pra travar meu fim Dois mal com a mentirosa Nunca vi Deu mó faia Espírito do malcão Tipo cê que saia Galarico nunca fui Ao seguinte Ando seco pelo... Galera, eu tô chegando em casa então É... Eu não sei como é que vai ser agora Meu O negócio vai ser uma correria insana Eu vou ter que tomar um banho Eu tenho 20 minutos pra tomar banho Arrumar minhas coisas, pá E partir pra lá A GoPro já tá uma vez sem bateria Porque faz uns 3 vídeos que eu gravo com ela E nem carrego Não sei se eu vou ter bateria pra gravar lá Mas eu espero que sim, tá? Não vou desanimar vocês Então eu vou tomar um banho agora E vou me preparar pra ir lá Beleza? Vou ir pra Holândia Porque é perto de Londrina ali Pra quem é de longe não conhece, tá? Interior do Paraná ali Beleza, galera? Então acompanha nós aí Tamo junto